No ginásio José Dias de Almeida, o MEC de Mangueirinha enfrentou o São Miguel do Iguaçu pela décima rodada da Ouro. No primeiro tempo, Malinha recebeu e no giro fez 1 a 0 Mangueirinha. Na reta final do primeiro tempo, o São Miguel empatou na falta cobrada por Bruno. Chute forte, 1 a 1. No segundo tempo, Mangueirinha partiu para o ataque. Na cobrança de escanteio, Tabaldi bateu, ela adesionou na defesa e foi para o gol. 2 a 1 MEC. No segundo tempo, o São Miguel tentou com o goleiro linha, mas o resultado final, Mangueirinha 2, São Miguel 1. São Miguel em sexto no grupo A e o MEC agora sobe para a quinta posição no grupo B.